O que é isso aí, né? Vamos dar fofofinho. O que? Ah, barulho. Peraí, tá comendo aqui. Falta lá aí. A fofinha. A fofinha. Então, ó, esse negócio da reunião aqui. Sei. Mas que dia vai, que horário que vai ser? Então, tem que acompanhar lá. Não, se for de manhã, se for, não posso. Se for à tarde, eu não posso sem... Vamos pedalar. A noite tem eco e não sei o que. Tem que ser entre duas e três. Falta lá, caralho. Nossa, como eu tô acompanhando. Vai decidir quem é que faz de carro e quem faz de quem. Ah, tá. Nossa, vai precisar ter uma reunião. Eu vou. Então, vamos sim. Mas só marcar o horário, só eu... Não, eu não tenho. Não, mas a questão não é essa. Que horário que vai ser? Não, mas se for uma, uma, duas horas, mas vai ser aonde? Não é na casa da Denise? A Denise Migoto? Mas se for a Migoto... É Migoto? É uma loirinha? Que sorrisse. Não? Não, eu acho que é lá no R3. É uma loira que vai ter, né? Não, eu acho que é um... É uma loira que vai ter. É uma loira que vai ter. Não, eu acho que foi uma loira que vai ter. Claro, não é? chorus. É uma loira que vai ter. Obrigado.